Acidente, acidente, olha só Olha só o tamanho da barbaridade desse cidadão Aproxima a placa dele, irresponsável Olha só onde o cara foi apodar o outro velho Cê tá doido Olha só, cara Acabou com o 103 do tiozinho, velho Cê tá doido Irresponsabilidade, velho O cara foi apodar na quarta faixa Cê tá doido Jesus amado O trânsito tá muito violento, gente Nos últimos dias perdemos vários colegas aí A causa principal, irresponsabilidade, falta de atenção, imprudência O trânsito Mato Grossense tá um caos total, velho Muita gente despreparada Trabalhando na rodovia Essa é a BR-163 KM-540 Fica entre o posto Gil e Nova Mutum O caminhão foi fazer uma ultrapassagem na faixa contínua E acertou o colega que tava vindo de frente Aparentemente só dando os materiais É lamentável